Segura a paleta, olha aí, ó Tá filmando, tá filmando já, e aí? É assim que vai, vai lá Vai, vai que tá valendo, vai que tá valendo Manda batida aí, quanto vai Banjo, caixa de nove, Emerson Braz aqui, ó Já vendeu todos, hein Faça sua encomenda daqui a 20 dias Tem uns gêmeos desse aí, também tá Pode vender Pode vender Pode vender Pode pegar outro que tá fazendo mais Tá no forno, daqui a 20 dias tem mais É madeira de lei Eu comprovo Boa, boa Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá É isso aí, rapaziada Valeu, valeu Boa, boa Boa